A Honda é uma moto completa, não tem outro igual No consórcio Honda é fácil contemplar A sua morte e se libertar É na Parnaldo que eu fui igual Dando continuidade aqui às entregas das motos da Parnaldo Honda Aqui ao lado do nosso amigo José, um grande consultor E gerente operacional aqui da região Estou ao lado aqui de um cliente satisfeito, nosso amigo Pedro Vai falar aqui pra gente o que fez ele fazer esse consórcio Qual foi a satisfação dele Fala pra gente Pedro Bom, até então eu não tinha confiança em consórcio Como muita gente que está assistindo esse vídeo não tem confiança Pensa que é besteira E é dar dinheiro perdido E não tem um bom planejamento Fica guardando dinheiro, pensando em um dia fazer um consórcio e não faz Eu estou aí, estou recebendo a moto da irmã do José E é uma pessoa que me ajudou muito, me aconselhou Tem um fran, um cantoal, a Letícia Que faz parte da Parnaldo Honda e da cidade Então assim, a Parnaldo Honda fez eu realizar meu sonho Se você está em casa também querendo realizar seu sonho Entre em contato com o José, um Fran, um Francisco Antuário Porque são pessoas que trabalham com a verdade Me falaram que eu recebi a moto um, dois, três meses Da moto I, um Priro Me aconselharam sobre a questão de aplicamento Sobre a questão de... Então eu já entrei sabendo Naquela coisa que você faz a compra e depois você não lhe passa tudo Vai descobrindo um tempo Não, eu já entrei sabendo o que ia acontecer Eu já entrei conhecendo o protocolo Então com essa satisfação você chegou no objetivo final Que é essa moto lindíssima, né? Já uma moto com modelo já espetacular 2022 Fazendo essa grande festa na sua família Agora você tem uma moto na sua garagem Pra você ir aonde você quiser É uma satisfação que não tem preço É verdade, é um sonho realizado Mas só foi realizado através da Parnaldo Honda Se não fosse a Parnaldo Honda na minha vida Hoje eu não teria uma moto pra mim andar Moto própria no meu nome Parcelas que cabem no meu bolso Então tudo isso é graças a Parnaldo E graças ao amigo José Muito obrigado, José Muito obrigado É isso aí, agora a gente quer ver, Pedro Você sair da sua moto, pilotando sua moto zero Aí das mãos do nosso amigo José Vamos lá, tá aí a moto, você entregue Tá aí a chave Liga ela pra nós ver aí, liga Liga aí, já com o documento na mão Eita, que maravilha, viu? É emoção, é emoção Olha só aí Já montou na moto Vai agora ligar Toda revisadinha Ligou de primeira Toda revisada Olha aí, olha aí Acelerando bem forte Olha que ele vai Agora com a felicidade Com a alegria Então, se planeje Faça como nosso amigo José Acredite Faça seu consórcio Que a hora chega E a hora boa chega Como chegou agora do Pedro Pode chegar a sua Parnaldo Honda Sem limites E Talk Show Fazendo sempre Essas imagens maravilhosas Pra você acreditar Na seriedade 46 anos de empresa É Parnaldo Honda Não 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 Isso